E agora aqui no Salão Noivas e Festas, a gente está aqui com a Atlan da Alianças Rei, para a gente falar um pouquinho de como é esse trabalho de design, enfim, o símbolo do matrimônio, como que é? Vamos lá, sou joalheiro há 37 anos, já tenho uma bagagem suficiente para dizer, temos as melhores alianças de todo o mercado, são 500 modelos, e fazemos modelos em 3D, modelos, ah, eu quero um modelo exclusivo que ninguém tenha, eu crio também, trabalhar com amor. Primeiro é o seguinte, eu amo o que faço, então tudo tem que dar certo, principalmente para uma joia, que é o maior simbolismo de um casamento, são as alianças em ouro 18. Exatamente, e aqui no Salão Noivas e Festas, qual que está sendo o seu atendimento com os casais, com as noivinhas, como que está acontecendo isso aqui? Vamos lá, os casais são bem variados, desde aquele que é uma pessoa mais simples, aquele que tem um poder aquisitivo melhor, então eu tenho aliança para tudo que é tipo de casal, vamos dizer assim, né? Alianças de compromisso, alianças de aço, alianças de prata e alianças de ouro, né? Perfeito, então é para todos os gostos, para todos os bolsos, e para todos os tipos de relacionamento também, né? Isso mesmo, também, é. Exatamente, então não é só para quem vai casar, é para quem quer oficializar um namoro, aí tem todas as possibilidades para você fazer aqui a sua visita na Alianças Rei, que está na fé para o estar no Salão de Noivas e estar na Zoom. E aí